Olá, crianças! Estava aqui agora brincando de xadrez. A tia Vanessa ama jogar xadrez. E olha só! Sabe o que eu lembrei? Que a letra da semana é a letrinha x. Isso mesmo! É a letrinha x de xadrez que faz x. Vamos conhecer a família silábica do x? Vamos lá? Olha só! X, xá, xê, xí, xô, xú. Agora, crianças, vamos ver algumas palavrinhas. Vamos lá? Xadrez. Xadrez. Xaropei. A letrinha R tem dois sons. E nessas palavrinhas ele está fazendo o som de r. Olha só! Xá, lê, xá, lê. Olha novamente! Xí, cá, rá. Xí, cá, rá. Xú, xá, xú, xá. Agora, crianças, eu quero que vocês pesquisem mais palavrinhas que começam com a letrinha x. Vamos lá?